Eu sou o Eric e esse é o Área Curiosa e no vídeo de hoje você confere Youtubers que gravaram Fantasmas parte 3 Em terceiro lugar, Corpo Seco. De acordo com a lenda, Corpo Seco era uma pessoa muito ruim em vida. Ele bateu em sua mãe por diversas vezes e até mesmo a matou depois de um tempo. E de tão ruim que ele foi, quando morreu, nem o céu e nem a terra o aceitaram. E por isso ele foi expulso de sua cova, condenado a andar por aqui para sempre. Renato e sua equipe conseguiram encontrar um local que é dito ser habitado por um corpo seco. Uma caverna que é dita ser o seu local de descanso. Eles começam a exploração mostrando uma caverna que dá acesso a outra por um caminho diferente. Só que ninguém nunca teve a coragem de entrar por ela. E enquanto eles estão falando sobre ela, escutam uma movimentação na mata e se dirigem para lá. Movimentação, movimentação. Você ouviu, menino? E um deles nota pegadas no chão, mas ninguém dá muita importância para isso. E após alguns minutos explorando, sempre escutando barulhos dentro da mata e até mesmo galhos caindo de cima das árvores. Eles finalmente entram na tal caverna. E logo na entrada já percebem uma marca. Um deles menciona que essa marca pode ser de alguém que estava sendo arrastado para o fundo da caverna. E um pouco mais adiante da pequena entrada, eles encontram uma outra coisa estranha. Uma pilha de coisas cinzas que ninguém sabe explicar do que se trata. Mas alguns pensam que seja fezes. Só que eu não sei do que seria. Eles passam um bom tempo observando as paredes e o teto do local. Que tem inscrições de pessoas que já passaram por lá e alguns brilhos e cores diferentes. Mas nada demais. Então um deles é mandado para ficar de guarda na entrada da caverna. O problema é que ele não responde, fazendo com que todos os outros o procurem. E quando eles saem da caverna, escutam o pedido de socorro dele. Ao encontrarem o garoto, ele afirma que viu algo se arrastando. E que fazia muito barulho do lado de fora da caverna. Então ele se desesperou e saiu correndo com muito medo. Depois de algum tempo de conversa, aos 11 minutos e 22 de vídeo, eles veem alguém no meio do mato. E Renato, a princípio, pensa que é só uma pessoa qualquer. Pensando assim, ele vai em direção a ela, tentando conversar. Mas não obtém nenhuma resposta. E depois de chegar bem perto, ele percebe que não se trata de uma pessoa. E sim do corpo seco. Então ele e sua equipe correm do local. A pessoa está gravando um vídeo. É uma pessoa. Parece que ele está puxando a ela para o mato, mano. Não, não. Oh! Estão só gravando um vídeo. Correio, toma cuidado. Caralho, mano. A pessoa não corre. Vai! A corrida foi tão pesada que Renato acabou torcendo o pé. Tendo que ser carregado pelos seus companheiros para um local seguro. Se você está assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o seu gostei. Alguém vai puxar o seu pé durante a noite. Mas se tu deixar um like e comentar a hashtag salvo, você ficará a salvo durante essa noite. Em segundo lugar, tô com frio. O pessoal do KBC foram até o bairro de Lemes, em uma igreja há muito tempo abandonada. E de acordo com um relato de um morador local, essa igreja foi palco de uma festa no tempo de seu funcionamento. Durante essa festa, homens se envolveram em uma briga. Durante essa confusão, um deles acabou perdendo sua vida. E ao redor de toda a propriedade dessa igreja, relatos sobrenaturais são contados desde então. E um desses relatos é contado por motoqueiros que passaram pelo lugar enquanto faziam uma trilha. De longe, eles viram um grupo de pessoas na frente da igreja se movimentando. E por curiosidade, resolveu ir até lá, ver o que estava acontecendo por ali. Mas para a surpresa deles, não existia ninguém lá. Quando chegaram perto, um outro relato é contado por um outro homem que estava andando de cavalo pela estrada em frente à igreja. E que ao passar por ela, ouviu barulhos de móveis sendo arrastados. Ele não é bobo e sabia que não tinha nada lá há muito tempo. Mas mesmo assim foi investigar, não encontrando nada dentro. Depois de explicar, a equipe se dirige à tal igreja. E aos 8 minutos e 33 segundos, um dos membros escutou vozes vindo de dentro dela. Mas, infelizmente, a câmera não conseguiu pegar nada. A porta principal está repleta de marimbondos, dificultando a entrada deles por ali. E logo depois de fazer essa observação, todos da equipe escutam vozes vindo de dentro do prédio novamente. Por não conseguirem entrar pela porta principal, eles decidem dar a volta na igreja. Entrando por uma porta menor nos fundos, que está fechada com uma simples corrente. E a primeira coisa que eles reparam, é que o lugar está cheio de marimbondos. Mas isso não é tudo. Eles também percebem um barulho estranho no local. Ao entrar na sala, atrás do altar, sentem que o ar está muito mais gelado do que o normal. Mas isso não foi a coisa mais estranha que aconteceu por ali. Como vocês podem ver, no minuto 12 e 50, um replay em câmera lenta mostra que algo estava agachado. Os observando. E quando estava prestes a ser filmado, se movimentou e fugiu do local. Será que foi essa a aparição que deixou todo o local gelado daquele jeito? Bom, continuem o vídeo para que vocês possam entender melhor. Enquanto eles estão conversando sobre o lugar, dizendo como é estranho que um local de operações e pregações se tornou um local assombrado como aquele. Uma voz pode ser escutada aos 13 minutos e 35 segundos. Ouça. Então, se aquela coisa filmada era mesmo uma aparição. O dono dessa voz provavelmente é ela. E pelo que parece, é de uma criança. E como ele estava dentro daquela sala reclamando do frio, dá para entender o porquê dela estar mais gelada que o resto do local. Ou talvez, uma outra entidade estava ali junto a ela. E essa energia deixou o local frio, torturando aquela outra pobre alma. Pelo que o aparelho mostrou a todos, existe sim uma presença ali com eles. Mas eles preferiram não utilizar o aparelho para fazer comunicações, apenas para verificar o local. E enquanto o medidor faz o seu trabalho, um dos integrantes pergunta se são eles quem estão arrumando as cadeiras em dia de missa. No minuto 16 e 30, recebendo uma resposta logo em seguida. O problema é que eu não consegui identificar o que essa voz quis dizer, mas chuto que ela disse pra quem. Se referindo a quem, ela arrumaria o local. E parece que eles também não escutaram essa voz de novo. Mas reparem que, dessa vez, ela é diferente. Como se fosse de uma mulher e não de uma criança. Por quem? Ó, ó. Por quem? Em primeiro lugar, criança do orfanato. Como dito no vídeo anterior, as crianças desse orfanato passaram necessidades por conta da falta de dinheiro. E em meio a esse caos, algumas morreram por doenças e coisas do tipo. E hoje, depois de muito tempo, elas continuam ali vagando pelo local. Depois dos avistamentos feitos por Luan e Júlio no vídeo anterior, eles decidem voltar até o local mais uma vez. E dessa vez, eles estão dispostos a conversar com a criança. Ou, pelo menos, é isso o que o Luan queria. Veremos se ele terá essa coragem ou não. Eles começam chamando o menino novamente no primeiro cômodo. E eles entram, que é um banheiro em completa ruína. E saindo desses banheiros, eles vão novamente no rumo do corredor principal. Esse corredor é aquele mesmo em que o garotinho apareceu para eles. E é aqui que existem diversas outras salas ao seu redor. E nesse lugar, o Júlio comenta que tem uma sensação muito ruim quando chega ali perto. Ao chegar próximo do mesmo local do avistamento, aos 4h35min, uma risadinha pode ser ouvida pelos dois, que já tremem na base logo de cara. Que susto desse buraco, hein? Investigando o primeiro lugar, nada foi encontrado por eles. E foi nesse lugar que o menino apareceu pela primeira vez. Depois que Júlio inspeciona um outro banheiro sozinho, Luan vai até uma outra sala, sem a companhia de Júlio dessa vez. E lá, ele acaba dando de cara com o menino, que estava em cima de alguma coisa, sentado, esperando por eles. Após a correria e desespero, Luan diz que eles devem cair fora dali. Porque o garotinho estava com um negócio na mão. Negócio esse que não dá para ver direito nas câmeras. Garotinho, apareça! Garotinho, apareça! Quase indo embora do local, Luan decide que não precisa de nenhum tipo de arma, e sim de um crucifixo, ao qual ele tem amarrado no poço. E com mais coragem, volta à procura do menino. Ele pede que o seu parceiro guarde as armas, pois talvez o espírito tenha medo disso. E por isso estava com aquele negócio na mão. Então ele começa a chamar por ele novamente, dizendo que dessa vez ele não tinha nada em mão. Ao investigar o local, ele não encontra o menino novamente, mas encontra uma flor jogada no chão, ao qual o emociona, e ele quase chora. Mas infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!